É o menor GL, e aí soneca, mais uma A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulua ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulua ontem a noite lá na minha casa Afogando as magas com whisky e macalã, tentando entender o que a maldita fez em mim Hoje no jet eu vou de Porsche e macalã, acelerando o tal e ver onde vai ser o fim Agora tá me fritando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim Agora tá me fritando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulua ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulua ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulonte a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulonte a noite lá na minha casa Caralho, sua neca tá produzindo demais Afogando as magas com o uísque e macalã, tentando entender o que a maldita fez em mim Hoje no jet eu vou de Porsche e Macan, acelerar no tal e ver onde vai ser o fim Agora tá me fricando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim Agora tá me fricando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulonte a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulonte a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulonte a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulonte a noite lá na minha casa É o campo da quebrada, carralho, barulhando tudo